Nesse ponto da cidade, no bairro Nelson Nero, o canteiro da avenida está com móveis velhos, lixo, entulhos, restos de materiais de construção e ainda galhos de árvores que foram podados pela população. O diretor de serviços urbanos da prefeitura, Américo Pereira Lima, explica que todo esse lixo atrapalha o serviço de limpeza da cidade. Inclusive são jogados objetos que acumulam água e se tornam verdadeiros criadouros do mosquito da dengue. Com certeza, Mauro, isso é uma coisa que a gente vem lutando, nós já criamos um ecoponto para essas pessoas descartarem esses resíduos lá, mas eles preferem jogar no terreno do vizinho, na frente de uma praça, num outro terreno, num canteiro central, isso é inadequado. Se a gente pegar, realmente a pessoa vai ser atuada, porque hoje todo mundo pode levar esse resíduo para o ecoponto. O ecoponto, ele pega isso e dá o fim nisso. Então, a gente pede para a população, às vezes eu acabo de limpar um canteiro, a pessoa vai lá e joga tudo. Quer dizer, é um desrespeito com todo mundo, com a cidade, sabe? Você está vendo com a dengue, eu peguei uma dengue terrível, tem três membros da minha equipe com dengue, porque você chega nos ambientes, está tudo vaso sanitário, cheio de água quebrado, é pia, é lata, sabe? Então, são coisas que o pessoal está descartando em lugares inadequados. E depois vem culpar a prefeitura. Ele explica que o destino desse material é o ecoponto no Distrito Industrial, na Avenida Tiradentes. Mas muitas pessoas insistem em jogar todo esse material nos canteiros públicos, nas praças, matas e terrenos, o que deixa a cidade com aspecto de sujeira. A gente fica muito triste, né, Mauro? Porque todo lugar que a minha equipe passa para fazer o serviço, você pode ter certeza, a cidade é muito grande. Eu sei que tem uns que me questionam, mas a gente, na medida possível, nós estamos passando as piores fases do ano, né, que é janeiro, fevereiro e março. Daqui a pouquinho, gente, graças a Deus, a gente já controla toda essa limpeza aí. Mas é muito triste você ver chegar num lugar, às vezes você põe a máquina para roçar, pega numa pedra, quebra uma máquina, uma máquina fica, sei lá, mil reais para arrumar. Então, população, vamos colaborar com a gente, vamos manter a cidade limpa. A gente está vendo a situação da dengue aí, que a situação está caótica, está feia. Vamos colaborar, gente. O diretor de serviços de limpeza disse ainda que a prefeitura não está recolhendo os materiais provenientes de podas de árvores, que deverão ser levados até o ecoponto e a pessoa que não fizer o descarte correto poderá ser multada. A prefeitura não recolhe mais esse tipo aqui, porque os jardineiros já estão orientados de fazer. Quando eles fazem a poda, o serviço na residência, tem que levar diretamente para o ecoponto, não jogar aqui. Toda hora eu vejo aqui, nesse local aqui, tem sujeira. Infelizmente, a pessoa vai ser notificada, vai chegar no IPTU dela, conta e não adianta reclamar, porque a fotografia, ela sai datada a hora e datada do dia certo que foi atuado. Com certeza, e isso não serve para todos, né, que muita gente hoje utiliza do ecoponto, mas infelizmente tem aqueles que ainda não sabem conduzir, né, e acaba prejudicando a saúde do outro. O que ele está vendo isso daqui é uma pessoa que já joga lixo, já joga um sofá e vai virando um lixão.